A ponte Simplício Dias faz a ligação entre as cidades de Parnaíba e Ilha Grande É também um dos cartões postais do litoral do Piauí O fluxo na ponte é constante, tanto de quem se desloca com meios automotivos Como de pedestres É muito bom, tem que fazer mesmo Porque aí é o seguinte, a ponte está do jeito que está, cheio de achadura Aqui o leva-mão está caindo tudo, aí tem que fazer mesmo, isso é bom Moro ali para Vazontinha e quase todo dia estou aqui, passando aqui José de Fátima tomou conhecimento da reforma da ponte E ficou feliz em receber a notícia Pois passa pelo trecho todos os dias quando se desloca para o trabalho É muito bom, se fizer, não é o que está precisando O posto está todo estenhorado aí, a escada até caiu O processo licitatório para a reforma na estrutura da ponte Simplício Dias Foi concluído O governador Wellington Dias colocou a obra como uma das prioridades do governo Que deverá investir o valor de 4,9 milhões de reais A reforma está prevista para os próximos dias E Parnaíba, como uma grande cidade do nosso estado Com suas necessidades, tem uma grande demanda lá E uma delas é a ponte Simplício Dias Com 300 mestres de extensão Que é uma urgência do governador do estado Então o governador já cobrou várias vezes essa obra Nós demos toda a agilidade aqui no DR Foi feita uma licitação, as firmas concorreram E a licitação terminou Então nós já contratamos a firma Já está toda a parte jurídica quase resolvida E nos próximos 10 dias estaremos dando a ordem de serviço Para fazer a ponte Simplício Dias Que está orçada em 4,9 milhões o orçamento De acordo com o diretor-geral do Departamento de Estradas e Rodagem do Piauí José Castro Neto Haverá estratégias para que o tráfego na ponte Não seja prejudicado com os serviços Bom, isso é uma preocupação pertinente Porque toda obra interna na cidade Ela prejudica o trânsito das pessoas Então, mas essa vai ser de uma maneira que não prejudique E se tiver que interditar Se interdita uma parte para não prejudicar a população E se tiver que interditar inteira A construtora tem que avisar Dar o prazo para fazer isso da melhor maneira possível Para que não tenha problema para as pessoas